E neste fim de semana, também o presidente Lula participou em Salvador das cerimônias cívicas comemorativas da independência do Brasil na Bahia. Veja na reportagem de Ney Pereira. Foi pelos mares da Bahia que os portugueses chegaram ao Brasil em 1500 e por aqui também eles foram expulsos em 2 de julho de 1823. A gente pode dizer que o marco do Rio de Julho é importante para a independência do Brasil na Bahia porque é aqui que a gente faz o enfrentamento e consegue expulsar os portugueses em definitivo e não mais deixar acontecer o status de colônia no Brasil. A celebração dos 200 anos da independência do Brasil na Bahia lotou o Centro Histórico de Salvador neste domingo. O presidente Lula participou da celebração e do cortejo em carro aberto, acompanhado da primeira-dama Rosângela Silva, a Janja, e do governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues. Todo 2 de julho a gente precisa compreender que Salvador vira capital provisória pela manifestação exuberante do povo baiano. Eu acho que tem uma diferença. Dom Pedro gritou independência ou morte, mas quem lutou e morreu foram os baianos para conseguir a independência do Brasil. Os Correios lançaram um selo comemorativo dos 200 anos da independência do Brasil na Bahia.